Música Lá no terreiro um burro vai falar É um burro sábio, ninguém quer acreditar Ei gente, não se espante, é um burro falante Ei gente, não se espante, é um burro pensante Como é que pode um burro assim falar Um burro sempre burro, só é bom pra trabalhar Ei gente, não se espante, é um burro falante Ei gente, não se espante, é um burro pensante Fala, 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 meu burro falante Fala que eu adoro ouvir